Eu passei lá na Bahia Eu passei em Minas Gerais, o meu CD tá estourado Chegando na balada, eu não é pra ficar parado Aonde eu passo, meu CD tá estourado O pobão gostou, meu CD tá estourado O pobão gostou Seras no Silva, divulgado! Eu passei lá na Bahia, o meu CD tá estourado O pobão gostou, meu CD tá estourado Chegando na balada, eu não é pra ficar parado O pobão gostou, meu CD tá estourado O pobão gostou Chegando na balada, eu não é pra ficar parado O pobão gostou Aonde eu passo, meu CD tá estourado O pobão gostou, meu CD tá estourado O pobão gostou O pobão gostou, meu CD tá estourado O pobão gostou, meu CD tá estourado O pobão gostou, meu CD tá estourado O pobão gostou O pobão gostou O pobão gostou, meu CD tá estourado O pobão gostou O pobão gostou O pobão gostou O pobão gostou O pobão gostou, meu CD tá estourado O pobão gostou, meu CD tá estourado O pobão gostou, meu CD tá estourado O pobão gostou É Sérgio Silva, vim, 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 vim Vamos ao mundo da chão, simbora É Sérgio Silva, vim, 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 vim No final é sempre triste ou feliz Mas eu quero é agitar Pra balada tomar todas e pedir Agora sei que vai rolar Coração arcoado por amor Sem saber o que fazer Pego a chave do meu carro e me preparo Pra sair eu quero me divertir Então saio no meio da noite Mas te vejo em todos os lugares Observe o céu e as estrelas E você está lá E você está lá Então saio no meio da noite E você está lá E você está lá E você está lá No final é sempre triste ou feliz Mas eu quero é agitar Pra balada tomar todas e curtir E você está lá E você está lá Então saio no meio da noite Mas te vejo em todos os lugares Observe o céu e as estrelas lá da mão Mas você está lá E essa é pra machucar os corações, a praixona! E essa é pra machucar os corações, a praixona! É o mais novo seu grande, Sérgio Silva Alvim! E essa é a nossa pra machucar os corações! Desde o dia que saiu da minha vida Eu não encontro uma saída Pra não pensar em nós dois O tempo passa, as coisas mudam Como fui perder você Por uma coisa absurda Por que não pensar na gente? Juro vai ser diferente Hoje eu sei que aprendi São três horas da manhã Com o meu quarto aqui sem som Com pensamento a mil por hora Cada minuto pra quem te ama Cada minuto pra quem te quer É muito mais que uma hora Volta pra mim Me diz que tudo isso foi um sonho Sonho Volta pra mim Não posso suportar Eu abandono Eu abandono Eu abandono E volta pra mim Me diz que tudo isso foi um sonho Sonho E volta pra mim E volta pra mim Não posso suportar Teu abandono Mesmo o dia que saiu da minha vida Eu não encontro uma saída Pra não pensar em nós dois O tempo passa, as coisas mudam Como fui perder você Por uma coisa absurda Por que não pensar na gente? Juro vai ser diferente Hoje sei que aprendi São três horas da manhã Tô no meu quarto aqui sem som Com pensamento a mil por hora Cada minuto pra quem te ama Cada minuto pra quem te quer É muito mais que uma hora Volta pra mim Me diz que tudo isso foi um sonho Sonho E volta pra mim Não posso suportar teu abandono E volta pra mim Me diz que tudo isso foi um sonho Sonho Volta pra mim Volta pra mim Não posso suportar teu abandono Sérgio Silva O safadinho do vó Do vó Do vó Opaixão Opaixão Do vó Do vó Do vó É o mais novo Sérgio Sérgio Silva Ovinho do vó Eu, namorado Eu, namorado, explique Sem você eu não sou nada Quero de volta Pelo amor que era a volta Eu, namorado, explique Sou só a metade A outra parte é você Viver sem você não dá Eu não consigo Viver sem beçaço Se eu não far A boca Se eu nãoudi Sem sentir O seu corpo Que coisa louca Eu não consigo A que aadamente seu corpo Rolar de lá Eu, namorado Me diz.... Vê Que eu sou todo seu Esse fogo no peito Que relava Cada manhã Cada dia que passa Eu te amo muito mais, quero ser sempre o seu namorado E ficar sempre do seu lado, nunca mais viver separado Te amo tanto amor, porque tudo acabou Te amo tanto amor, porque que me deixou Te amo tanto amor, então volte pra mim Te amo tanto amor, e não aceito o fim Sérgio Silva, o safadinho do pó É Sérgio Silva, viva! Eu namorado explique, sem você eu não sou nada Te quero de volta, meu amor quer a volta Eu namorado explique, sou só a metade A outra parte é você, viver sem você não dá Eu não consigo viver sem beijar sua boca Sem sentir o seu corpo, que coisa louca Não consigo aquecer sem seu corpo, vou lá de mal Eu bebo e volta pra mim, vem que eu sou todo seu Esse fogo no peito que relava a cada manhã Cada dia que passa Eu te amo muito mais, quero ser sempre o seu namorado E ficar sempre do seu lado, nunca mais viver separado Te amo tanto amor, porque tudo acabou Te amo tanto amor, porque que me deixou Te amo tanto amor, então volte pra mim Te amo tanto amor, e não aceito o fim Te amo tanto amor, e não aceito o fim Oh, paixão! Chegando mais um para os corações Oh, paixão! Oh, paixão! Sérgio Silva, o safadinho do foco Me fale agora, pra eu tomar uma decisão Me fale agora, pra eu tomar uma decisão Diz que me ama, e que é meu seu coração Já não consigo viver, sufocando a minha paixão Chega de sofrer, deixe em paz meu coração Vai fingir que não me ama, e esqueceu a chama Do nosso amor, finge que esqueceu de mim E a nossa história chegou ao fim Me fale agora, pra eu tomar uma decisão Diz que me ama, e que é meu seu coração Já não consigo viver, sufocando a minha paixão Chega de sofrer, deixa em paz meu coração Chega de sofrer, deixa em paz meu coração Vai fingir que não me ama, e esqueceu a chama Do nosso amor, e que é meu coração Do nosso amor, finge que esqueceu de mim E a nossa história chegou ao fim Me fale agora, pra eu tomar uma decisão Me fale agora, pra eu tomar uma decisão Diz que me ama, e que é meu seu coração Opa aí Opa aí É Céssimo Silva ao vivo É Sérgio Silva o Rio Sérgio Silva o Safadinho do pó Passo e morro de saudade quando você some Você me fez mudar e hoje sou um outro homem Sabia que existia, mas só agora te encontrei Ninguém assim nunca amei Ao viajar no seu abraço e perdido o teu corpo Virei no teu sorriso, você me deixa amor Coração equivocando, é de você que eu preciso Quando beijo o amor, me sinto no paraíso Coração acelerar Coração acelerador E não para de bater Tum, 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 tum Quando ouço o seu nome eu te vejo Faz o meu corpo tremer Coração acelerador Coração acelerador E não para de bater Tum, 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 tum Quando ouço o teu nome eu te vejo Faz o meu corpo tremer Sérgio Silva O safadinho do pau Paz e morro de saudade Quando você sobe Você me fez mudar E hoje sou outro homem Sabia que existia, mas só agora te encontrei Ninguém assim nunca amei Eu viajei no teu abraço E perdi no teu corpo Virei com teu sorriso Você me deixa amor Coração equivocando É de você que eu preciso Quando beijo o amor Me sinto no paraíso Coração acelerador Coração acelerador Coração acelerador E não para de bater Tum, 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 tum Quando ouço o teu nome eu te vejo Faz o meu corpo tremer Coração acelerador Coração acelerador Coração acelerador Que não para de bater Tum, 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 tum Quando ouço o teu nome eu te vejo Faz o meu corpo tremer Tum, 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 tum Um abraço pro meu amigo Fábio Esse chicletão Que ele abraçou Tum, 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 tum Chegando mais um sucesso Meu amor chegou a hora, diz pra mim agora quem é seu amor Se você quer o meu desejo, eu quero o dinheiro daquele doutor Ele pode te dar tudo, eu não tenho muito pra te oferecer Se ele vai te dar o mundo, eu dou a vida por você Ele tem carro de luxo pra te levar do Rio pra São Paulo Eu só pedi o meu colo pra te carregar, taçando até o barco Ele pode viajar e te levar pra conhecer a praça Eu só posso te chamar pra ver a lua da barranca Oh baby, oh baby, esquece esse cara Dinheiro não paga, amor verdadeiro Oh baby, oh baby, vende pra esse mala Que você prefere, ama do meu jeito Meu amor chegou a hora, diz pra mim agora quem é seu amor Se você quer o meu desejo, eu quero o dinheiro daquele doutor Ele pode te dar tudo, eu não tenho muito pra te oferecer Se ele vai te dar o mundo, eu dou a vida por você Ele tem carro de luxo pra te levar do Rio pra São Paulo Eu só tenho o meu colo pra te carregar, taçando até o barco Ele pode viajar e te levar pra conhecer a praça Eu só posso te chamar pra ver a lua da barranca Oh baby, oh baby, esquece esse cara Dinheiro não paga, amor verdadeiro Oh baby, oh baby, diz pra esse mala Que você prefere, ama do meu jeito Oh baby, oh baby, esquece esse cara Dinheiro não paga, amor verdadeiro Oh baby, oh baby, diz pra esse mala Que você prefere, ama do meu jeito Sérgio Silva, o Safadinho do pó E é mais um sucesso, se gostou Sérgio Silva, o safadinho do Fó Vou de coração ferido, dá não ser mais quem sou eu Meu amor faz tanta falta, a saudade me bateu O lixo foi jogado, olha só no rosto mesmo Meu sorriso foi embora, tenta também encontrar o seu Volta pra mim e venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei O que fazer das noites mal dormida Vem me ajudar Se quer brincar de vez essa querida Volta pra mim E repasse de vez a minha vida E essa é pra machucar os corações Vou de coração ferido, dá não ser mais quem sou eu Meu amor faz tanta falta, a saudade me bateu Com o lixo foi jogado, olha só no rosto mesmo Meu sorriso foi embora, tenta também encontrar o seu Volta pra mim Volta pra mim E venha ver de perto a minha vida Volta pra mim E venha ver de perto a minha vida Volta pra mim 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 Todo mundo nasce, tá bom dia, chegou Abraça o galo de clavo dos poçones, meu amigo Adriano, minha, que ele abraçou Eu vou chamar a mulherada pra dançar fora Todo mundo nasce, tá bom dia, eu sou a do amor Comida na galera pra curtir meu sol A noite inteira é do que o farro do bom Sufalo e o safoneiro e não para de tocar A roda que na roça vai até o sol raiar O safoneiro, o farro do interior O sol já arranhou e o farro continua Logos todo chamegado, meio manhoso E eu grudado na morena, não tem som Eu sou um funeiro com seu folha, ele é legeiro Só pra ver o desmantelo, ele toca sem dó E a moça denunciada da chinela Poeira subindo na maior animação E eu de dentro, vem pra cá, você também Forro do meu dia, forro do bem, vem Essa na roça, sim, uma coisa O mundo leva sempre que não voltam mais Eu, papai, não era sâmboneiro Tocava a noite inteira só pra ver o desmantelo E a moça dançou a camisa Passava o tempo todo e não faltava dorão E o dano do rancho jogava lá no chão Pra apagar a poeira e não ficar subindo o pó Chamaram a mulherada pra dançar o forro A todo mundo dançando a roça do nó Convida na galera pra curtir meu som A noite inteira, eita que forró do bom Eu sou fó, eu sou foneiro e não para de tocar A rola aqui na roça vai até o sol raiar Eu sou fó, eu sou foneiro e morro do interior O sol já raiou e o pó continua Pisa, pisa Oh, gostoso, chamegado e manhoso E agudado, namorando no texto Eu sou foneiro com o seu fó, ele é ligeiro Só pra ver o desmantelo, ele toca sem dor E a moça dançou o ciado da chinela Poeira subindo na maior animação E eu de dentro vim pra cá, você também Roda o meio de rio, roda o cem E a moça dançou a camisa Passava o tempo todo e não voltam mais E o papai, nós era um foneiro Tocava a noite inteira, só pra ver o desmantelo E a moça dançou o ciado da camisa Dançava o tempo todo e não voltam mais E o dano do avanço, jogava com a noxão Apagaram a poeira e não ficar subindo o pó Gostaram a mulherada pra dançar, bom Tá todo mundo dançando a roça do nó Comida na galera pra curtir meu som A noite inteira, eita que forró do bom O sufó do sofoneiro, para de tocar Forró aqui na roça, vai até o sol raiar O sufó do sofoneiro, forró do interior O sol já ralhou e o forró continua Sérgio Silva, o safadinho do fó O sufó do avanço, vai até o sol raiar O sufó do avanço, jogava com a noxão O sufó do avanço, jogava com a noxão O sufó do avanço, jogava com a noxão Tenho pra dar e vender Pega eu e leva pra você Pega eu e leva pra você Se você tá sem ninguém E tá procurando alguém Que te ame de prazer Pega eu e leva pra você 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 Estou contando as horas pra gente se ver Quando você chegar Pega eu e leva pra você 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 Primeiro tudo começa com a paquera, o meu olhar vem dentro do olho dela E com jeitinho no tiro para dançar, nasce macio pra ela se concegar Segundo papo, pode roubar o avião, suavemente vai pegando a sua mão Terceiro é cheiro pra sentir o seu perfume, olhando as outras pra ela sentir ciúme O quarto é brincar no escurinho, ser o lobo mau e ela o chapéuzinho O quinto tem que ser de safadinho, presta atenção agora o sexto mandamento Ela não vai te esquecer, eu só lamento, repita o dão de se sentir que ela gostou Na legal lição de meu amor, sétimo toque e lhe fala de paixão Fala somente das coisas do coração, oitavo mandamento diz que vai jurar E se eu der a morte me levar, o mano você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar e o décimo Eu deixo ela esperar os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher E tem que ter carinho, e tem que ter jeitinho E tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, e tem que ter jeitinho E tem que dar aquilo que ela quer Isso é Sérgio Silva e os dez mandamentos do amor Tá bom aí, Simba Sérgio Silva, o safadinho do vó Sérgio Silva, o safadinho do vó Sérgio Silva, o safadinho do vó O amor é um sentimento que mexe com a mente E faz a gente falar coisas sem sentido Como teve a coragem de me machucar Prazo, som do ídolo, tão marcante, tenho que explicar Me dizendo assim não dá Como explicar são coisas da minha cabeça Vou te pedir pra você quer que eu esqueça Esquece, pode revirar o mundo que não vou desistir de você Merece todo o cuidado que eu tenho aqui guardado mesmo sem saber Me fortalece a química divina e uma louca paixão Não sei por qual razão pra você, amor Eu fiz essa canção Não sei por qual razão pra você, amor Eu fiz essa canção É Sérgio Silva, o safadinho do vó O amor é um sentimento que mexe com a mente E faz a gente falar coisas sem sentido Como teve a coragem de me machucar Prazo, som do ídolo, tão marcante, tenho que explicar Me dizendo assim não dá Assim não dá Como explicar são coisas da minha cabeça Tô te pedindo pra você quer que eu esqueça Esquece, pode revirar o mundo que não vou desistir E você merece todo o cuidado que eu tenho aqui guardado mesmo sem saber Me fortalece a química divina e uma louca paixão Não sei por qual razão pra você, amor Eu fiz essa canção Não sei por qual razão pra você, amor Eu fiz essa canção Não sei por qual razão pra você, amor Eu fiz essa canção Eu fiz essa canção E ganho mais um dos corações, apaixonado Sérgio Silva O safadinho do vó Aqui trocado no meu quarto, coração sangrando Reavaliando os estragos que você me fez Com minha autoestima baixa Ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem de te amar outra vez Eu sei que fui culpado e parte E cada vez que você parte É como se a dor que me parte Partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Ao invés de iludir, eu me mudo Na vida tem jeito, é tu E eu não como jeito Oh, ouvido de cana Cantando bebendo e chorando Sem arma ou por matando o tempo Para ter se vivo Com medo de encontrar você Escondo de mim Calminho, mas não tenho rumo Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida Que você me deu fim Eu sei que fui culpado e parte Cada vez que você parte É como se a dor de um infante Partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Ao invés de iludir, eu me mudo Na vida tem jeito, é tu E eu não como jeito Eu sei que fui culpado e parte E cada vez que você parte É como se a dor de um infante Partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Ao invés de iludir, eu me mudo A vida tem jeito, é tu E eu não como jeito Oh, paixão Sérgio Silva O safadinho do vó Do vó Do vó Legenda Adriana Zanotto